Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si mesmo outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Meus irmãos e irmãos e irmãs, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Queridos irmãos e irmãs Em Cristo Jesus A palavra desse sábado Que encerra, que fecha o tempo pascal E já nos introduz na dinâmica de Pentecostes Nos mostra pelo Evangelho A conclusão do quarto Evangelho Do Evangelho de João E essa conclusão Mostra que a vontade do Senhor É soberana Está acima de qualquer contingência nesse mundo Quando Deus quer O que a igreja dará da pessoa dele O testemunho não morrerá jamais Enquanto nós Um dia voltaremos para a realidade De onde viemos Nós somos cidadãos do céu Nós somos pessoas Amadas e queridas por Deus Que viemos Que viemos a este mundo Para completar a nossa missão O nosso testemunho Fazer comunidade Edificar a igreja Pregar o Evangelho de Cristo E aqui se concentra As palavras do final do Evangelho de João No testemunho Atestando a veracidade De tudo aquilo que ele relatou E ainda apontando para A grandiosidade Das ações do Mestre Jesus Nosso Senhor Realizou muitas outras coisas Mas se fossem escritas todas Segundo o apóstolo Penso que não caberiam No mundo Os livros que deveriam ser escritos Esta palavra aponta para nós Que o Evangelho Em linhas gerais Traça O rosto de Jesus Apresenta-nos Através de sua pregação E dos seus gestos Quem é O Filho de Deus Que se revela a nós O Messias esperado E ao compreendermos Jesus Ao abraçarmos Esta pregação O nosso coração se abre Diante dessa conclusão De que A vontade de Deus é soberana E o testemunho Não se acabará jamais Este permanecerá Até o fim A igreja vai peregrinar A igreja vai Crescer Se expandir E o testemunho Dos primeiros Que fizeram O conhecimento Da fé A partir Do Evangelho A partir Da pessoa Dos apóstolos Ou ainda De um daqueles Que conheceram O Mestre Vai mostrar Que é fecundo Porque a mensagem Gera vida Traz vida Traz vida Nunca se acabará De falar E de escrever Sobre Jesus Por isso que Na perícope do Evangelho Existem Duas formas De terminar O Evangelho de João Ou o quarto Evangelho Por assim dizer A primeira A primeira É como O discípulo Deveria Continuar Diante da vontade De Deus Se ele quiser Que este permaneça Até a vinda De Cristo A vontade De Deus É soberana Para isso No entanto O que permanece Deste apóstolo E de toda Igreja Nascente É o testemunho Esta palavra De quem fez A experiência Do conhecimento A palavra De quem se abriu A ação De Jesus Na força Do Espírito Santo Daquele que buscou Conhecer A face De Deus O Pai Eterno Revelado Por Jesus A cada um De nós Dado a nós Como presente Porque a revelação É um presente Ao ser humano Deus quis Que nós O conhecêssemos Deus quis Que nós Pudéssemos Vê-lo E vendo E conhecendo Pudéssemos Amá-lo E amando Pudéssemos Testemunhá-lo E testemunhando Pudéssemos Pregá-lo Com a vida Assim O evangelho Vai se expandindo Vai mostrando Que a mensagem É eficaz Ela vai permanecer Porque gera vida Ela tem a procedência Da fé Por isso Que a experiência Do evangelho Mostra Por primeiro Algumas Das realidades Mais fortes Mais importantes Vividas Por Jesus E aqueles Mais próximos Dele Os apóstolos Os discípulos Ou ainda Quem se arriscou Em conhecer Jesus Quem se arriscou Em buscá-lo E não desistiu No meio Do caminho De conhecê-lo Ou seja Foi até o Senhor E diante Das dificuldades Das intempéries Foram ainda Buscar Superar Essas dificuldades E assim Aconteceu Com muitos Seja Aquele homem Preso A uma cama Quando seus Amigos Viram Jesus Naquele lugar Que estava Repleto De pessoas Abriram Telhados Operando A dificuldade Para que o Encontro Com o mestre Acontecesse Ou ainda Aquele homem Que sobe Na árvore Para ver Jesus Passar Zaqueu Ele que era De baixa Estatura Mas queria Ver Jesus Ele supera A dificuldade Que o impedia De ver o mestre E o que ele faz Sobe na árvore Para ver O Senhor Passar Ou ainda Aquele homem Que estava Cego E que gritava Jesus Filho de Davi Tem piedade De mim Sendo ele Cego Ele grita Cada vez Mais forte Para que o Senhor O ouça E ao ouvi-lo Jesus vai Até ele E lhe dá A oportunidade De ser curado Recobrar a vista Cada um desses E aqui nós Poderíamos nos Debruçar Pelos evangelhos O dia todo Em cada um desses Exemplos Que o padre Sugere Nós vemos A transformação Da vida As pessoas Mudam Por conhecer Jesus As pessoas Mudam Ou seja Se convertem Porque o encontro Com Jesus Transforma Não nos Deixa Do mesmo Jeito Não nos Torna Piores Mas Pelo contrário Nos faz Gente Gente Transformada Gente Que fez a Experiência Autêntica Do mestre É assim Que acontece Com aqueles Que buscaram Superar as Dificuldades Para encontrar-se Com Jesus E voltaram Para casa Ricos Da graça De Deus Ricos Da misericórdia Do Senhor Exemplo Mais forte Do que esse Do evangelho Onde é tratado O testemunho De João O discípulo Amado É ainda O exemplo De Paulo Apóstolo Apresentado Na leitura Dos atos Quando São Lucas Que é quem Escreve este Livro Trata Do momento Importante Na vida De Paulo Que é a Chegada Em Roma Sendo ele Também Cidadão Romano Ele apela Para um Julgamento De César E então Ele é levado A Roma E permanece Durante um tempo Segundo A palavra De Lucas Em uma casa Alugada Vigiada Por um guarda Agora o que Paulo apresenta Aos chefes Dos judeus Ali na sua Casa Ele está Sendo preso Ele quer Ele quer ser Ouvido Diante Diante das Acusações E se Defender Dos motivos Que estão Buscando A sua Condenação E Paulo Diz Olha eu estou Sendo Condenado Eu estou Sendo acusado Por assim dizer Porque Eu dou Testemunho Da ressurreição Eu estou Preso Exatamente Por causa Da esperança De Israel Diz Paulo E ele Entra nessa Contenda Entre saduceus E fariseus Para apresentar Que a sua Esperança É válida Do ponto de vista Da fé judaica Porque Haviam entre Os judeus Os seus Conterrâneos Aqueles que Participavam Da mesma raça Que a sua Aqueles que Acreditavam De fato Na eficácia Da ressurreição Então o que Paulo faz É trazer Em linhas Gerais Os motivos Que o Levaram A essa Prisão Ao motivo Que colocaram Algemas Em suas Mãos E ele Lembra Eu estou Algemado Por causa Da esperança De Israel Depois disso Ele vai ser Libertado E Paulo É o Exemplo De uma Pessoa Que se Esforça Para ter O seu Testemunho Atestado De modo Eficaz Ele vai Viajar Até os Lugares Aonde O evangelho Ainda não Havia Chegado E ao Pregar O evangelho Nesses lugares As pessoas Vão conhecer O seu Testemunho Testemunho De homem Transformado Testemunho De um Homem Que se Encontrou Com o Senhor Testemunho De um Homem Que caiu Do cavalo Para poder Dar A sua Prova De fé Diante Daquele Que ele Perseguia Jesus Cristo E ele Abraça A verdade Da fé Em Cristo Se batiza E a partir Do testemunho De Ananias Ele vai Encontrar A pessoa De Jesus De uma Forma Mais concreta Quando lhe É anunciado O querigma A boa Notícia E Paulo Não Desiste Paulo Não deita Com as cargas Diante Das dificuldades Que ele Encontra Não Ele Vai Até O fim E o Testemunho De Paulo É hoje O modelo Para a Missionariedade Da igreja Ir pelo Mundo Inteiro E anunciar O evangelho A toda Criatura Nós estamos Prestes A celebrar Pentecostes É o começo Da igreja Que vai Receber O paráclito Que vai Receber O consolador O divino Espírito Santo Que virá Sobre a Comunidade Reunida Com Maria No cenáculo Em forma De línguas De fogo É este Fogo Que arde No coração Da igreja Até os Dias De hoje Que nos Reúne Em nome De Cristo Para celebrar Nossa fé É este Fogo Que arde Em nossos Corações Quando recebemos Os sacramentos Quando ouvimos A palavra Quando participamos Da Eucaristia Que jamais Se apague Em nós A chama Do Espírito Santo Que nos conduzirá Hoje e sempre A darmos Testemunho Da pessoa E do Evangelho De Cristo Testemunho Testemunho